TV ABN, a gente se vê na TV. Alô, alô torcedor, domingo, as emoções do maior campeonato municipal da nossa história estarão de volta. No Euclides Rosalino dos Santos, o Euclidão palco maior. Das grandes emoções do nosso futebol, dois grandes jogos pra você. Às 13 horas na preliminar, Ibi Caraí e CSA. Jogo de fundo às 15 horas, Fluminense da Salomeia e Grêmio da Vila Santa Isabel. Todos os jogos ao vivo você sabe, é na tela da TV ABN Ibi Caraí. Se inscreva no canal, acione o sininho, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e colabore com a nossa equipe. Chave Pix, 739-8100-2221. Futebol é com a gente. Realização Ligue Bicariense de Futebol, apoio Prefeitura Municipal de Bicaraí e comércio local. Futebol é com a gente.